Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial Eu e duas pessoas que são muito especiais pra mim Viemos aqui a convite da Arno e da Rochedo Celebrar o Dia do Amor A Rani teve a ideia do cardápio E nós fomos todos pra cozinha pra preparar E agora, a gente vai dividir tudo com vocês Desse momento super especial Em celebração do Dia do Amor Com os meus convidados desse vídeo Marçaninho e Rani Meus amores, né, amores? E aí, Rani? Então, gente, tá chegando o Dia do Amor Que é o Dia dos Namorados Como eu não tenho namorado Eu resolvi fazer uma surpresa Pro casal mais lindo Que eu amo Lu e Marcelo Bom, e a gente quer dividir um pouco desse momento Que nós tivemos juntos Até a hora de comer, finalmente, com vocês Então vem com a gente E conhecer um pouco mais da nossa história também E acompanhar como foi Todo esse preparo dessas comidas maravilhosas E eu espero que os meus dois amores gostem do que eu fiz E pra eu fazer esse delicioso cupim Eu escolhi a panela de pressão elétrica Tarno Eu acredito que vai ficar uma delícia E o meu genro vai ficar muito feliz Eu só tô esperando a hora deles experimentarem Então, gente, olha Eu tô tão feliz por poder proporcionar Esse almoço Pro Lu e pro Marcelo Bom, eu tô muito feliz com esse convite da Arno Que é pra gente comemorar o Dia dos Namorados O Dia do Amor A Rani fez uma comida muito gostosa pra gente Ela sabia já que eu amo cupim Porque eu já tinha falado pra ela Que era a minha carne favorita Então ela fez um cupim Eu fiquei muito feliz Porque ela é super carinhosa A gente tem uma relação super gostosa Eu acho que a gente se aproximou mais ainda Depois que a gente foi viajar Eu acho o Marcelo assim Um menino assim muito dedicado Muito amoroso E nessa viagem que nós fizemos pra Orlando Eu pude conhecer um pouco mais, sabe? Do carinho que ele teve comigo Mas desde o começo Ela sempre foi muito carinhosa Atenciosa Se preocupa comigo E eu amo muito, muito, muito ela E eu fiquei muito feliz com isso tudo E o mais importante é ver os dois felizes, sabe? Ele fazendo meu filho feliz Eu estarei feliz também Obrigado, Rani Um beijo Realmente é um par perfeito Eu falei, se o meu filho tá feliz Por que não ser feliz também com eles? É um beijo Um beijo Um beijo Um beijo E um beijo E eu tô muito feliz também Em relação a passar o dia dos namorados com o Lu Porque é o primeiro dia dos namorados que eu passo namorando com alguém Tá sendo muito especial pra mim mesmo passar essa data com ele Eu acho que é um dia muito importante pra gente sempre relembrar do amor Música 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 Olha gente O mais importante de tudo isso é o amor O amor é a coisa mais linda do mundo Gente, então eu convido a todos a celebrar o amor Ó, é a coisa mais linda do mundo Amor Música Bom, então um brinde, né? A nós Ao amor, a nós A Abre e a Rocheira que convidaram a gente pra celebrar o amor Muito obrigada A vocês todos que estão aqui acompanhando a gente Tchim tchim Delícia Delícia mesmo Música Bom, gente Hora da sobremesa A comida tava maravilhosa A Rainha arrasou Muito boa Arrasou Muito boa E ó, a carne tava molinha Sério, muito bom E foi um prazer gravar esse vídeo Foi muito gostoso passar esses momentos Porque a gente pode passar mais tempo juntos Assim como a gente fez na viagem recentemente Vocês acompanharam também É sempre gostoso Quando a gente consegue passar algumas horas Assim, sabe, direto Então, muito obrigado Arno e Rocheira pelo convite Foi muito legal E vamos convidar todos também Pra celebrar o dia do amor Então, faça uma comidinha especial pra uma pessoa que você ama Não precisa ser necessariamente namorada ou namorada O importante é celebrar o amor, né? É E é isso, gente Marca a gente Exatamente Marque a gente Se reproduzir a receita Mas eu quero saber se vocês gostaram Tava uma delícia Um super beijo E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Amor Amor Amor